Galerinha do Xbox, chegou o momento e a hora de vocês, equipe da Laje Mods, o Paism no geral em conta de Xbox One, deluxo, dinheiro, nível, tudo que vocês procuram com a equipe da Laje Mods, fala que vem pelo GmitGamer e terá um cupom de desconto da hora, tamo junto, valeu, é nóis e fui! E para vocês que estão procurando uma equipe top também rapaziada, que faça manutenção, reparos nos seus videogames PS4, Xbox One, PS5 e na família Xbox Series, procure a nossa parceria, a loja Vinfo Smart, valeu? Qualidade em preço, em atendimento e atende todo o Brasil, não perca tempo, entre em contato, o contato está na descrição deste vídeo e de outros vídeos que estarão por vir, Então entre em contato, diga que vem pelo GmitGamer e terá um desconto da hora, loja Vinfo Smart, fechamento e parceria do canal GmitGamer, tamo junto! Salve, salve rapaziada! E aí meus queridos, tudo tranquilo, tudo de boa, tudo na paz? É isso aí rapaziada, sejam todos muito bem vindos, ou não, a mais um vídeo aqui do canal GmitGamer. É galera, partiu, sessão pública aqui, já vi que tem um pessoal ali se pegando, tem uma galerinha ali próxima ali, então vamos lá, vamos ver o que a gente consegue gravar aqui, E aperço a todos que deixem o like aí, para fortalecer, compartilhem também, se você está assistindo a esse vídeo aqui porque algo de bom ou ruim aconteceu, valeu? Então vamos que vamos, e marcha, estamos aqui jogando mais uma vez em conta de inscrito rapaziada, tem um amigo aqui na sessão aqui ó, código de barras, amigo da conta, tá ok? E vamos lá, vamos ver o que a gente consegue arrumar aqui mano, vamos ali no doido ali em cima ali, ver se a gente consegue pegar uma skillzinha dele ali, Evio, alguma coisa assim é, ver se a gente consegue pegar uma skillzinha nele, e aí depois pula pro chão, cai pro chão, vamos lá, Se me tocou ali atrás ali ó, dos prédios ali safados, safados, sem vergonha, se me tocou, e se matou mano, vamos lá, Dá uma grifada no sujeito aqui, cadê você bebê? Vamos lá, então já peço que deixem o like aí rapaziada, para fortalecer, Não custa nada, é, vai ficar se matando, não vai querer dar kill não, não custa nada, não paga nada, completamente grátis, Dá essa moral pra nós aí, partilha pra geral, vamos lá, vamos jogar o jato em cima, e vamos ver se a gente consegue alguma coisa aqui, Beleza, o que que o cara fez? Sumiu? Ah, não creio, Eu acho que o doido sumiu mano, Sumiu! Porra, joguei o jato em cima do cara pra ir tretar, o cara sumiu, Tad brinx, Eu tô de incendiária mano, Caralho, Tad brinx, Vamo lá, Incendiária não mano, Vamo tirar essa incendiária e vamo botar a normal, O cara sumiu galera, Brincadeira hein, Brincadeira meus brother, Bora lá, Cadê? Nasceu aonde? É, correu pro AP, Correu pro AP, Safadinho correu pro AP, Vamo ali trocar a munição, E depois vamo ver se a gente consegue ir atrás do doido lá, Então rapaziada, já peço a todos que deixem um like pra fortalecer, Compartilha pra geral, Valeu, ele correu pro AP, provavelmente ele vai sair do AP ali, Vamo ali rapidinho correr, Comando EVLR, Nunca nem vi mano, Nunca nem vi, Comando EV, EVR, EVLR, Vamo lá, Vamo ver se a gente consegue, Puxar a treta curida daqui a pouco lá, Ele vai sair do AP, Ó, Pausou, Deve tá olhando, Procurando, Safadinho né, Bobo, Vamo lá, Eita, Os NPCs tudo doido pra atropelar mais aqui mano, Vamo lá, Vamo trocar essa munição aqui cara, Não dá né mano, Incendiário mano, Cê tá doido, Incendiário não mata mais com tiro como era antigamente, Agora é a normal mata, Então vamo de normal mesmo, Vamo lá, Vamo trocar nossa munição aqui rapaziada, E o canal tá voltando aos poucos aí tá galera, O canal tá voltando aos poucos aí, Tá ok, A gente ficou bastante tempo parado aí, E vamos voltando, Soltando os videozinhos aos poucos aí, Tá ok, A gente volta a fazer umas livezinhas aí também, E é isso, É porque GTA, Deu uma esfriada, Mesmas coisas sempre, Mesmas pessoas sempre, Tudo é a mesma situação, Mesma coisa, Então acaba que, Se torna chato, A gente perde um pouco o gosto, GTA é um jogo que, Que é apaixonante né, É mundial, Então, A gente acaba voltando, Desculpa aí galera, Garganta não tá muito boa, Mas eu acho que é isso, Vamo lá, Tá cheio aqui, Tiramos a incendiada, Acho que aqui tá tudo normal, Milográfica, Certinho, Tudo normal, Continha filé top, Continha boa demais, Tudo revertido aqui, Aqui acho que tá normal também, Proposso iniciador, De resto, Acho que tá, Tá normal, Beleza, Vamo reverter isso aqui, Isso aqui não presta pra nada, Aí eu folgado pra caralho né, Vamo reverter essas paradas, Isso não serve pra nada mano, Essas armas aqui mano, Eita, Acabei comprando arma ali, Sem querer, A conta tá comigo mesmo, Então nós vai, Botar as armas do jeito que nós quer, Vamo lá, Certinho, Vamo tirar essa pintura aqui também, Deixa tudo no pretão mano, Estilo guerrilha, Reverte também, Esses armas aqui, Cara, Pistola, Essas coisas aqui, Revolve, Isso aqui não presta pra nada mano, Isso aqui não presta pra nada, Bora lá, Aqui também vou me tirar, Bora lá, Aí, Mais alguma coisa, Acho que não, Certinho, Vamo lá, Bora lá, Bora lá, Bora lá, Bora lá, Poxa, Tela preta é chata hein, Meu Deus do céu, Ô tela preta chata do caralho, Partiu, Vamo bora, Pro certinho, Acernar certinho, Que pistola é essa, Loucura mano, Opa aí, Viu que está fora do radar, Calma aí, O doido está fora do radar, Calma aí, Nem é bobo não, Está vindo fora do radar hein, Safadão, Está vindo fora do radar, Deixa eu ver se eu consigo ver, Que pistola que essa aqui é rapidinho, Bora certinho, Caralho, O bagulho não vai mano, Aí, Porra, Pistola, Pistola, Fajuta, Pistola, Pistola, Fajuta, Tá normal essa porra, Acho que não tem nada aqui não, Munição cheia, Beleza, Eita mano, O controle descarregou, Calma aí, Calma aí, Calma aí, Calma aí, E o doido está aqui mano, O doido está aqui, O controle descarregou, E o doido está aqui do lado aqui hein, Está atacando aqui hein, Cadê, 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 Bora, Bora, Liga o controle aí, Bora, Caralho, Que sacanagem, Olha o safado veio aqui mano, Fora do radar aqui, Na hora hein, Que bicho piruleta mano, Vamos lá, Para dentro dele ali, Bicho safadão do caralho, Vem, Vem, Cadê tu, Bota a carinha, Vem, Bota a cara aí, Vem, Safado, Olha, Safadão, Vem, 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 Eita, 1x0 para nós, Vocês viram que maluco pilantra, Safado rapaz, Rapaz, Que bicho doidão mano, Olha lá bombom, Pega ele, Botou fora do radar, Viu que eu estava dentro do terror bite, Veio que nem um louco, Pilantra né mano, 1x0 para nós já rapaziada, Vamos lá hein, Acabou que o, Ficou um tempão aí, Eu falo com vocês aí, Trocando ali o lance das armas ali, Mas, Acabou que não precisei nem eu ir atrás dele, Ele acabou vindo aqui novamente, Quer dizer, Vindo novamente não, Ele acabou vindo para cima de mim né, Quem começou atacando fui eu, Cara e essa polícia aqui enche o saco, Meu Deus, Olha ele, Está atacando bombom hein, Ele está atacando bombomzinho, Tropa, Não é bobo não, E a polícia é minando minha vida, Nojo dessa polícia nesse jogo cara, Putz grilo, Meu Deus do céu, Não é bobo não ele hein, Não é bobo ó, Está atacando também, Vamos lá, Vamos para cima, E você que estiver assistindo aí rapaziada, Você que está assistindo esse vídeo, Deixa o like para fortalecer aí meus queridos, Dessa moral, Compartilha para nós aí também, Não custa nada, Olha na C4, Vai no tijolo, Será que pega? Vai no tijolo, Vamos ver se a gente consegue, Dar uma trollada nele aqui, Pita, Está aqui errado, Vamos ver se a gente consegue, Dar uma trollada nele aqui, Ai, Pega lá, Eita, Eita, Polícia chata do caralho, Meu Deus do céu, Vamos lá rapaziada, Tretando aqui com um evil, Evil acho que é isso, Evil, Evil alguma coisa, Vamos lá, 1 a 0 para nós, 1 a 0 para nós, Sem choro, A tretinha demorou a rolar, Mas agora está rolando, Bora lá, Vai pesadinha, Ajuda o pai pesadinha, Ajuda, Não tem que se pegar, É um teco só, Vamos lá, Toma, 2 a 0 para nós, Vamos que, Vamos tropa, Vamos lá rapaziadinha, Demorou sair a tretinha, Mas saiu, Vamos lá, Partiu, 2 a 0 para nós, Vamos lá, Meus queridos, Deixa o like, Compartilha para geral, Aí rapaziada, Agora pegando o bombomzinho, Vai bombom, Vai bombomzinho, Pinga nele, Pinga nele, Que ele está com fome, Ele é faminto, Eita, Eita, Se ainda estivesse rolando, Aquele lance do bug, Ia tomar ali agora, Opa, Toma, 3 a 0, Estivesse crachando, Agora ia ser crachado, Vocês viram, Bonequinho levantou, Na hora as duas mãozinhas, Opa, Do lado, Está bombom, Está bombomzinho, Sai NPC, Caralho, NPCs ficam desesperados, Tudo em cima, Olha só, Loucura, Eita, Bombom dele vindo também, Olha o bombomzinho, Opa, Peguei, Tacou o bombom também, Rapaz, Safado, 4 a 0 para nós, Vamos lá, Vocês viram como o bicho é piruleta, Cara, Lá de início, Tudo bem que eu comecei atacando ele de jato, Tudo mais, Só que eu estava dentro do radar, Opa, 5 a 0, Meu Deus, Virou baile, Virou baile, Eu vim de jato, Tudo bem, Mas eu estava dentro do radar, O bicho é tão safado, Que ele esperou, Ele esperou eu entrar dentro do bagulho, Ele esperou eu entrar dentro do terrorbite, Para botar fora do radar e me atacar, Safado, Vai, Pega na rajadinha, Eita, Pega, Pega na rajadinha, Eita, Travou tudo, Caralho, Porra, Que trava, Trava da porra, Olha isso, Meu Deus, Vai no bombom então, Não foi não ter ligado, Vai no bombomzinho, Trava, Trava do caralho, Está a polícia me fuzilando aqui, Meu Deus do céu, Caralho, Cruz credo, Ô polícia chata do caralho, Meu Deus, Porra, GTA está insuportável com essa poliçada, Estou deixando a merda do saco aqui, Papo reto, Vamos lá, Vamos lá, Vamos lá, Vamos lá, E tu, Bebê, Ih, Vai tomar, Não tomou? Ô louco, Vem, Ô louco, Eita, Boa, Aí, Viu, Boa, No bombomzinho, 5x1, Boa, Moleque, Aí sim, Do bombomzinho, Correr para o alto, O bombomzinho estourou na frente, Rapaz, Vamos lá, 5x1, 5x1, Troca, Eita, O bombomzinho dele vindo, Corre, 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 Não é bobo não, Manos, Não é bobo não, Tá, Taca bombom, Taca teleguiado, De bobo não tem nada não, Mano, Vamos lá, De bobo ele não tem nada, 5x1 para nós em cima do Evil aí, Mano, Acho que é assim que se fala Evil, Evil, Ó, É bobo, Opa, Pegou, Mano, Engoliu, Deu a cara demais Evil, Vamos lá, 6x1 para nós, Será, Mano, Brasil, Alemanha, Será que vira um Brasil, Alemanha, 6x1, Alemanha e Brasil, Vamos lá, Se botar a cara na esquininha, Vai tomar, Fih, Porra, Tá travando pra caceta, Cara, Meu Deus, Tá travando demais, Olha o bombom dele veio, Eita, Tá atacando o bombom também, Rapaz, Bicho não é bobão não, Rapaz, Vamos lá, Olha essa polícia, Cara, É insuportável, Né, Mano, Essa polícia é insuportável, Caralho, Meu Deus do céu, Vai, Botou a cara, Vai tomar, Vai, Botou a cara, Vai tomar, Eita, Quase que eu fui, Mano, Vem, Bebe, Ele vai botar a cara, Ah, Vai botar, Vai tomar, Se botar, Vai tomar, Nossa, Não tomou, Mano, Mentira, Vem, Encosta, Encosta, Que? Ô, Louco, Mano, Que isso, GTA, Tá de sacanagem, GTA, Como que esse cara não tomou esse teleguiado ali, Manos, Como? Como que ele não tomou esse teleguiado? Tá de brincadeira, Porra, É muita pilantragem, Carai, Começou o abençoado do cachorro a latir, Mano, É inacreditável, É eu parar pra botar pra gravar, O cachorro começa a latir, Mano, Meu Deus do céu, O infeliz tá o dia todo quietinho no canto dele lá, É eu começar a gravar, O cachorro começa a latir, É inacreditável, Meu Deus do céu, Então se sair latido de cachorro no fundo aí, Desconsiderem aí, Valeu, Rapaziada, É inacreditável, É só o cachorro do vizinho ali que late, Tem cachorro pra caceta aqui, Eu também que em casa tenho, Meu não late, E o dia todo, O cachorro quietinho, Na dele, Eu começo a gravar, Mano, O bicho, Olha o bombom onde ele veio, Eu começo a gravar, O bicho parece que sabe que eu tô gravando, E começa a latir pra encher o saco, Meu Deus do céu, Comprar um bife, Uma picanha pra ele, Bem gostosa, Eu vou mandar pra ele lá, Caralho, Meu Deus do céu, Mano, Tô louco, Cara, Cata ele lá, Bombozinho, Que bichinho chato do caralho, Vamos lá, Vai, Bombo, Cata ele, Bombo, Cata ele, Já tá correndo, Eita, Tá atacando o bombom também, Mano, Ou foi o meu que bateu e voltou, Acho que ele tá atacando também, Seisão pra nós, Rapaziada, Isso aqui não deixou o like ainda, Deixa o like pra fortalecer, Compartilha pra geral, E vamos lá, Mano, Vamos lá, Vamos ver se a gente consegue pegar mais umas kills aí, No level aí, Que parece que tá correndo, Ih, Vai botar a cara na esquina da rua, Vai botar a cara na esquina da rua, Vai tomar, Meu filho, Faz isso não, Bota a cara na esquina não, Não faz isso não, Ó, Tá lá do outro lado, Vai, 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 Aí vai, Eita, 7x1, Alemanha, Brasil, Brasil, Alemanha, 7x1, Mano, Ô louco, Vai, Bombonzinho, Já cata, Já faz o 8x1, Bombonzinho, Vai, Já pega ele aí na seguida também, Pra deixar ele tonto, Vai, Vai, Bombonzinho, Ai, O bombonzinho dele tá estourando, Tá estourando próximo, hein, Bombonzinho dele tá estourando bem próximo, Mano, Tá doido, Doido, Bora lá, Vai, Bota a carinha, Hum, Não pegou, Mano, Vem, Não, Não grudei em cima não, Caralho, Toma, Se mata, Se mata, Levei, No tijolo, 8x1, Mano, 8x1, Vamos lá, Rapaziada, 8x1, Demorou sair treta, Mas acabou que no final saiu, Rapaziada, Tá saindo, Na verdade, 8x1, Ele não é bobo não, Galera, O doido ali não é bobo não, Só que ele dá muita cara, Tá ligado, Dá muita cara, Então isso acaba prejudicando ele, Então é complicado, Não pode ficar botando a cara em um bom doido assim, Ih, Passivou, Mano, Ô, Louco, Passivou, Meu parceiro, Que isso, Passivou, Deixa eu mandar mensagem pra ele aqui, Mano, Deixa eu mandar mensagem pra ele aqui, Ué, Mas, Já, Pra ver aqui, Qual vai ser, Mano, O cara já passivou, Mano, Tá bom, 8x1 também, Né, Mano, Descomplicado, Né, Ele não é bobo, Como eu disse, Ele não é bobo não, Porém, É o tipo de jogador que leva muita kill, Levou muita kill, Por vir igual um doido, Vem igual um doido, Botando a cara, Dando a cara, Tapa, Acabou tomando, É, O que que ele falou? Puta suicida, Puta suicida, Mano, Tá de sacanagem, Né, Meu parceiro, Porra, Tá de brincadeira, Né, O cara quer que eu dê, Porra, Kill pra ele? Tá de brincadeira, Mano, Porra, Ai, Caralho, Deixa eu dar uma zoada aqui, Mano, Tem que dar uma gastada, Né, Rapaziada, Papo reto, Na moral, Mano, Galera, Acho que é isso, Mano, Passivou, Acho que não vai ter mais treta, Não vou correr mais atrás dele, Oito a um, No final o cara me chamou de puta suicida, Mano, Tá de sacanagem, Tá de brincadeira, Tá de brincadeira, Né, O cara acha que eu sou obrigado a dar a cara pra ele ali, Pra ele ficar pegando o kill, Igual ele fez comigo, Ficou dando a cara, Tomou, Deu a cara, Tomou, É assim que funciona, Mas é isso, Rapaziada, Até que no início aí, Da gravação aí, Demorou a sair treta, Tá ali passivo ele, Demorou a sair treta, Mas acabou que no final, Ele mesmo veio oculto, Pra tentar me sacanear, Só que o tiro saiu pela culata, Né, Atirou no próprio pé, Tamo junto, Fiquem todos com Deus aí, Um forte abraço, Deixem um like, Compartilhem pra geral, E acho que é isso, Rapaziada, Tamo junto, É nóis, Valeu, E fui, Tamo junto,